Paguei prejuízo. Lavoro cozido no início e maio perduto o danaro. E vá via, 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 via. E não fala mais desse negócio de mandar gente na rua. Por favor. Melika e eu vamos continuar com a nossa greve de fome. Papai, por favor. Não interrompa, seu pai, minha filha. A sua mesa está uma beleza, Maria Clara. Tudo do bom e do melhor. Você está de parabéns. É uma pena que quando eu podia comer não havia tanta fartura. Mas eu me sinto no dever de comunicar que Melika e eu vamos continuar com a nossa greve de fome em protesto pela forma como temos sido tratados. Vamos, Melika. Eu posso tomar mais um pouco de água? Claro, vovó. Claro que pode. Obrigada. Obrigada, minha filha. Com licença e tenha um bom apetite. Não, isso não pode continuar assim. Eles não vão aguentar passar mais um dia sem comer. E a senhora ainda vai levar a culpa. A tia Clélia, a tia Lucrécia vão dizer que a senhora não cuidou bem deles. Até coalhada eu fiz. Coisa que papai nunca recusa. Eu não sei mais o que fazer. Por que a senhora não vai falar com o tio Miguel? Não é isso que a senhora sempre faz? Como falar com o Miguel? Ele está no trabalho. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você não vai comer nada? Eu preciso ir receber o pagamento daquela matéria dos patos na praça. Ai, que bom, Vicente. Hoje é dia de pagar o aluguel. Eu não me esqueci. É muito bom ter você aqui do meu lado, viu? Mas eu estou sempre aqui com você, meu amor. É. Mas imagina se você tivesse resolvido trabalhar de aeromoça. Você lá no céu. Eu aqui na terra. Sozinho.